fala rapaziada beleza tô começando aqui mais um tutorial no canal espero que vocês gostem deixe seu like comentário compartilhe para mim poder continuar aqui com o canal eu vou ensinar como instalar um programazinho que muitas pessoas baixam lá no meu vídeo lá mas não sabe como instalar certo como assim você vai fazer isso vocês vão lá na sua pasta de downloads acho o arquivo clica duas vezes em cima dele quando você clicar vai passar uns segundos aí vai aparecer esse aqui você clica sim aí vai extrair todos esses arquivos aqui certo vou dar um pause aqui porque vai demorar um pedacinhos dois minutos três aí eu volto eu volto aqui para explicar mais sobre esse tutorial tamo junto fala rapaziada voltei aqui tá terminando já de extrair aqui as dll aqui pra eu tive que desinstalar e vou instalar de novo é até que hd áudio e definição para poder ensinar e para a rapaziada aí que não sabe está lá eu vou ensinar e como é que está o aplicativo bem direitinho certo tá terminando aqui ó mas complicado demais para instalar esse aplicativo aqui tá terminando aqui ó olha só a instalação de realtec igni definitivo do dado está preparada a instalação usa para ajudá-lo com o processo aqui bem-vindo ao o riso da realtec definitiva aqui vocês clica em avançar avançar novamente o está cheio de está o risado está desinstalando o tem que desinstalar uma paradinha aqui para poder instalar a outra poder mais um pau no vídeo aqui para esse vídeo não ficar muito grande e vamos lá pronto rapaziada voltei já tá aqui ó está configurando aqui a instalação do software pressão também nem rapidão bem fácil de instalar e os caras não sabe mas tem problema não tenho aqui para fazer o tutorial aqui para ajudar você né tamo junto aí obrigado a todos que me fortalecendo meu canal aí e tamo junto aí e deixe seu like e se esse vídeo ajudar você em alguma coisa compartilha lá no facebook whatsapp qualquer coisa instagram para ajudar outras pessoas tá ligado tamo junto já tá terminando aqui já de instalar aqui a paradinha é nóis aí rapaziada só quiser que não terminou ainda não vou fazer isso aqui tem que fazer mais coisas ainda certo vou dar um pausa aqui de novo novamente outro corte para esse vídeo não ficar muito comprido a galera eu voltei novamente aqui já tá no finalzinho aqui já tá aí terminando de instalar aí e depois eu vou lá no youtube vai ensinar como é que mexe no hangouts lá essa paradinha lá muito fácil fácil demais o que vai fazer isso foi o drive de realteca foi desinstalado caso você deseje restar o drive de áudio realteca por favor reiniciar o computador o programa de configuração realteca instalará o drive de áudio automaticamente após reiniciou tem que reiniciar vou contar esse vídeo aqui galera mais uma vez tamo junto aí daqui a pouco eu volto